O gigante cresceu em meio a interesses Em um besta esplêndido ele cochilou Pode ser que ele tenha acordado as vezes Mas não soube contar sobre o que sonhou Pois seu sonho ele ainda procura E talvez ele seja a solução Mas está dissolvido na grande mistura Que compõe movimento e faz revolução Em cada peito nos conduz De forma tão sutil Aquilo que de amor se construiu Mas as linhas do tecido se encarregarão De interagir com o meu destino Tecido pelas minhas mãos Filho, neto, bisneto, tataraneto Tata, 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 t Te pedia em namoro, cantando uísque a gogô Sua avó fazia o coro, que beleza, com direito a coreu Beija, 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 beija Lembro bem daquela noite, da melô do Chapolin Te procurei na massa, te procurei no bloco, na parada, no panheiro Mas você não tava, você não Você Um velho calção de banho O dia pra batear Um mar que não tem tamanho E aí Obrigado.